Na ANEEL, sua reclamação tem caminho certo. A recepção, apuração e solução de reclamações de consumidores sobre o serviço de energia elétrica é uma das competências da ANEEL. Mas atenção! 1. A distribuidora de energia deve ser a primeira a ser notificada de uma reclamação por meio de seus canais de atendimento. É importante guardar o número de protocolo. 2. Caso o problema não seja solucionado, entre em contato com a ouvidoria da distribuidora e informe o número de protocolo da reclamação. A ouvidoria fornecerá outro número de protocolo e é importante guardar esse também. 3. Se ainda assim o problema não for resolvido, registre sua reclamação na ouvidoria da ANEEL por algum de nossos canais de atendimento. Lembre-se de ter em mãos sua fatura de energia e os números dos protocolos já fornecidos pela distribuidora. ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica.